Você já reparou que existem diversas pessoas por trás da realização de um filme publicitário? Vários profissionais são envolvidos desde a criação da identidade visual até os detalhes da filmagem e o processo de pós-produção. Confira na matéria quais são essas etapas e como as campanhas publicitárias saem do papel e vão para os principais canais de comunicação. Eu acho que o audiovisual é um recurso muito poderoso de conexão e as marcas usam isso, a propaganda se utiliza desta mídia para fazer essa conexão mais rápida com as pessoas. A publicidade em vídeo consegue comunicar muitas pessoas ao mesmo tempo, então o alcance dela é muito grande. O que tem por trás da criação de um comercial? Muita coisa. Eu vou falar meses de trabalho, vou falar a cabeça de 20, 30 pessoas, incluindo o cliente. Ou uma empresa, ou uma marca, toma decisões de negócios. Ela procura uma agência para ajudar ela a comunicar essas decisões de negócios. As etapas de uma produção publicitária, elas podem variar de projeto para projeto. Então, primeiramente o briefing, que é uma reunião entre o cliente e a agência de publicidade, que define os objetivos da campanha. Depois nós temos o planejamento, que é quando entra o time de planejamento junto com o time de criação, para fazer a definição estratégica conceitual. Que olha todo o mercado, todos os concorrentes, como eles se comunicam, quando deu certo, quando deu errado. E fazem todo esse entendimento de mapa. Então você já tem um grupão de gente aqui da estratégia e vem o grupão da criação. O que é a criação? Ela tem que servir a um propósito. O propósito é o objetivo de negócios do cliente que vem falar com a gente. Uma vez aprovada a ideia, a gente entra na pré-produção. É tudo simultâneo, então a gente não termina uma etapa para fazer outra. Então a gente já vai começando a orçar, vendo se é uma diária, duas diárias, se é interna, se é externa. O tamanho da equipe, quantas pessoas do casting. Aí nós entramos na produção de fato, que é a etapa da filmagem. Aqui a gente inclui a captação das imagens, do áudio. Depois nós vamos para a pós-produção, que é a etapa de edição do vídeo. Aí a gente vai para a finalização, que é a renderização do material final. Revisão e aprovação final do cliente para a entrega do material. E aí uma vez que todas essas instâncias aprovaram esses materiais produzidos, a gente vai para a veiculação, que é quando o vídeo é entregue aos meios de comunicação para serem divulgados na mídia. Existem dois fatores que implicam diretamente em como a produção de um filme publicitário tomará seu rumo. O tempo e o dinheiro. Estes são pontos essenciais para conseguir uma boa construção de uma vídeo publicidade. O orçamento varia muito de acordo com o produto ser anunciado, com o cliente. Então nem sempre, ah, esse cliente é líder de vendas e vai fazer um comercial caro. Isso não é uma verdade. Os custos, eles incluem equipe técnica, equipamento de filmagem, locação de estúdio e equipamento, aluguel de veículos, figurino, maquiagem, elenco, efeito especial, trilha sonora, pós-produção, edição. Então tem muitas caixinhas dentro do envelopamento de um orçamento, né? Três, quatro anos atrás, eu ia te falar que uma produção média estaria entre 600, 750 mil reais. Uma produção bacana, 2 milhões e meio. Parece muito dinheiro, mas na hora que você entra num set, você vê o número de pessoas, o tanto de caminhões e luzes e equipamentos, você fala, nossa, só de pensar não estou fechando a conta, entendeu? O tempo de feitura de uma publicidade varia muito. É o tamanho do cliente, versus a verba, versus a urgência. Eu vou tratar de fazer um comercial inteiro em 3D, como a gente já fez, foram três meses de produção. Às vezes, ao mesmo tempo, alguém tem uma ideia, uma ideia que está acontecendo agora, você tem, tipo, dois, três dias para subir a ideia. Normalmente, é um mês até a concepção do planejamento estratégico, da criação do conceito, do desdobramento num roteiro. Uma vez que está tudo aprovado pelo cliente, a gente começa efetivamente a tocar a produção na fase de orçamentação. Do orçamento até o momento da veiculação, também é mais um mês. Então, totalizando dois meses numa média boa aí, para a gente poder colocar um projeto na rua. É bem comum que nas produções publicitárias os produtos sejam apresentados de uma forma mais atraente do que na realidade. Claro que não é uma coisa absurda, porque a gente não pode fazer nenhuma propaganda enganosa, mas existem muitas técnicas como maquiagem, iluminação, os ângulos de câmera mais favoráveis para criar uma imagem mais atraente no produto. Quando a gente vai filmar um produto, aquele produto vai morrendo. Então, é isso. O chocolate vai derretendo, o sorvete vai derretendo. Não é nem maquiagem que fala. Às vezes a gente chama até como mock-up. Que é para você fazer aquilo, para que dure duas, três horas você naquela cena. Você vai passar graxa automotiva na carne para que ela fique mais brilhante e com um aspecto de bem passada. Você vai deixar um tomatinho em cima de uma sopa. Você tem que pôr ali, sei lá, uma bola de pingue-pongue, alguma coisa dentro da sopa para que o tomatinho fique realmente lindo e que ele não afunde. Porque na vida real ele vai afundar. A gente não precisa olhar isso como tipo, ah, a publicidade é uma mentira. Não, não é sobre isso. É, se a gente olhar com publicidade como, gente, é um trabalho. A gente tem que ir para um set de filmagem e garantir que saia de lá com o produto do cliente filmado. A publicidade é uma área cheia de desafios, que muitas vezes passam despercebidos quando vemos um anúncio na TV ou no celular. Existem alguns tipos de comerciais que eles podem ser mais desafiadores do que outros devido à complexidade da mensagem a ser transmitida ou as características do produto-serviço que está sendo anunciado. Comerciais que envolvem cenas de ação, efeitos visuais e animações, eles podem ser mais difíceis de produzir devido a uma necessidade de planejamento e coordenação entre a equipe de produção. E o mar carro na rua também é super complexo. Em São Paulo, você pode filmar de final de semana ou madrugada, e aí você tem que avisar a CT, então tem uma série de autorizações que você percebe que tem. Então, com certeza, alguns projetos vão ser mais desafiadores do que outros. Eu diria que quem quiser trabalhar com vídeo para publicidade, com produção publicitária, a gente tem que ter muito repertório. O mais importante do que você estuda da faculdade, o que você faz, é o que você consome. Qual a série que você está vendo, qual a novela que você está vendo, que música você está escutando. Eu invisto em cursos, em workshops, em estágios, em agências, em produtoras de vídeo. Hoje em dia, a gente tem no celular maneiras de filmar muito simples e acessível, e se aventurar, assim, editando no celular, se tem um computador chegar nisso. Bom, as minhas expectativas para o futuro da vídeo publicidade é bem promissor, porque os vídeos, eles continuam sendo uma forma muito eficaz de alcançar e engajar o público. E com a proliferação das plataformas de mídia social e streaming, é provável que haja uma crescente demanda por conteúdo de vídeo publicitário em diferentes formatos e durações. Então, eu acho que o vídeo, o comercial publicitário, ele não vai morrer. Ele vai se adaptando. Ele vai ficar maior, vai ficar menor, mas ele vai continuar existindo. Então, a gente tem que estar sempre pensando, vendo o caminho que ele está indo e correndo atrás e tentando fazer da melhor forma.